E hoje é sexta-feira, dia que a gente tem aquele quadro bem gostoso de assistir, o dia do Sou Bem em Joinville. Você vai conhecer a história de uma sociedade criada há mais de 60 anos e que hoje é local, que ajuda para o desenvolvimento social de Joinville, inclusive patrimônio e material da cidade. Vamos à reportagem? Do trabalho manual, histórias se cruzam e formam uma costura social. Aqui, sem distinção, todos são bem recebidos e têm a oportunidade de desenhar um futuro melhor. A Sociedade Beneficiente Kenia Clube é um clube social negro, mais aberto à comunidade, que preserva a cultura negra aqui dentro de Joinville. Ali em 1960, quando o clube foi fundado, ele foi fundado por quê? Porque as pessoas negras aqui em Joinville não poderiam entrar em alguns clubes ou danceterias que existiam naquela época que existiam ainda hoje. Por tal motivo, foi criado esse ambiente por onde a comunidade pudesse festar e estar entre os seus. Se o início foi de portas fechadas, hoje o Kenia Clube está aberto a toda a sociedade, com projetos sociais muito importantes que envolvem moda, música, dança para crianças e idosos. Esse trabalho é tão essencial que lá em 2022 ele foi certificado pelo próprio município como um patrimônio imaterial da cidade. Além disso, também um ponto de cultura que é certificado pelo próprio Ministério da Cultura. O tema do curso é moda afro-brasileira, mas também tem o corte e costura. Então eu atrelo, tento passar tanto a técnica da costura, a maioria deles nunca tinha tido contato com a máquina ainda, então eles realmente vieram aprender a costurar, mas aí é o intercalo. Algumas aulas a gente passa alguma coisa mais teórica, depois na hora prática acabo entrelaçando os dois conhecimentos, tanto o teórico que a gente viu antes, como a costura em si. E aí a gente vai conversando e costurando, são manhãs e noites bem legais. Isadora é professora da oficina de moda afro-brasileira. É um dos quatro cursos abertos à comunidade de Joinville. Os alunos aprendem princípios da costura e saem prontos para o mercado de trabalho. Eu sempre quis aprender a costurar, mas eu não tinha acesso a uma máquina e nem nada. E quando eu fiquei sabendo desse curso, fiquei muito feliz, e também pela temática, que é sobre moda afro-brasileira, e me interessa bastante saber mais sobre essa cultura. A turma mescla diferentes gerações. Jovens e adultos aprendem uns com os outros. É assim também nos outros cursos, como iniciação musical, dança para crianças e até mesmo idosos. São quase 250 pessoas beneficiadas com as iniciativas somente neste ano. O objetivo é trazer a comunidade e utilizar esse espaço que é da comunidade. Por que não juntar isso com cultura, com dança, com música, com costura e assim por diante. Nós queremos trazer um pouco de sorriso, um pouco de alegria e um pouco mais de oportunidade para essas pessoas. Ao longo de 64 anos de história, a sociedade Kena Club não perdeu a sua essência, que foi construída em cima de muito suor, amor e principalmente acolhimento. Sem esquecer, é claro, da festa e da alegria. Não à toa é a casa da Príncipes do Samba, a escola mais antiga de Joinville e que ilumina o carnaval aqui no norte do estado. É o coração da escola de samba, Príncipes do Samba, que foi fundada em 1976. Então, desde aquele tempo, essa escola vem ensaiando, ela faz as suas atividades aqui dentro. E é a escola mais antiga em atividade, tá? E é apadrinhada pela escola Portela. Então, é muita história, né? É muita festa e muito algo que se comemorar. Música É isso aí. Sou bem, Joinville, Kena Club. Tem muita gente que já relembrou de anos, anos dourados do Kena Club, com muita alegria, fazendo parte, inclusive, desse retorno cada ano que passa mais firme do nosso carnaval. Tem sim o pessoal do Kena Club, claro, com muito amor, carinho. E esses projetos sociais que são demais, viu? Levando música, arte, profissionalismo para muitas pessoas ali, né? Profissionalizante. Você, inclusive, que está assistindo, tem alguma foto antiguinha aí para mandar para a gente? Porque o Kena Club tem história, né? Só participar do nosso WhatsApp ou mandar aquela mensagem também, fazendo parte da história da nossa cidade. Patrimônio, hein? Patrimônio e material. Muito legal mesmo. A gente fica feliz demais no nosso quadro. Hoje sou bem, Joinville. A gente fica feliz.